Fala pessoal mais um vídeo aí para vocês pessoal desde já quero agradecer a Deus né primeiramente a Deus o proporcionar né esse canal aí né para distrair minha mente como eu tenho falado para vocês esse canal para mim o mergulho em si para mim tem sido uma terapia tem sido muito bom muito importante e ele já aí quero agradecer a cada um de vocês aí que tem dado uma força o canal né para não a gente vai crescer cada um tem tirado um tempinho aí para ajudar se inscrever muitos tentado lá e tem ajudado na forma que ele pode né ajudar o canal aí a crescer esse canal não é só meu pessoal de cada um de vocês aí tem me ajudado a Deus aí que abençoe cada um de vocês grandiosamente entendeu desde já é isso aí pessoal sendo os vídeos aí que eu fiz com o nosso amigo Marcelo do canal Mauricélio Pesca Sub nosso amigo Rogério nós estávamos saindo pessoal voltando do trecho que a gente foi né e ali próximo a igreja pessoal só que é bem mais para baixo da igreja primeira vez que eu mergulhei aí não tinha não conhecia esse trecho aí né tem muito trecho no Rio São Francisco aí pessoal que eu não conheço é uma oportunidade de conhecer muitos amigos aí que mergulha também e temos conhecido outros trechos aí também né esse dia nós mergulhamos começamos no raso fizemos algumas capturas conforme vocês viram ainda em alguns vídeos teve outros vídeos aí que a gente foi um pouco mais fundo 5, 6, 7 metros não encontramos nada pessoal quem é daqui da a região sabe que o Rio tá tá cheio né e toda vez que ele enche e entra nessas águas novas fica mais difícil aí é dificuldade para encontrar mais um peixe mas sempre tem pessoal graças a Deus tem graças a Deus esse rio é uma bênção para todos nós tanto para nós que faz a pesca amador né a gente para distrair a mente usar isso como uma terapia tanto como muitas pessoas que usam para a venda também né que pesca para vender e precisa né pessoal graças a Deus para distrair a cabeça com alguns amigos que tem um novo canal aí que tem conteúdo né ele faz os seus vídeos entendeu é isso aí pessoal vou deixar vocês assistir aí o vídeo se puder deixa o like desde já quero agradecer a cada um de vocês que são você que é inscrito que não é também Deus abençoe sua vida entendeu e até a próxima pessoal se Deus quiser e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.